Eu quero ver todo mundo cantando e dançando a lambadinha do meu prefeito É Juliano, hein? O homem já tá eleito Ele é boa gente, cuida da cidade Ele é competente, homem de verdade Ele é boa gente, cuida da cidade Ele é competente, homem de verdade Na cidade tem obra, tem ação O prefeito trabalha pelo povo e tudo que faz é de coração Eu tô com ele de novo É meu prefeito, é meu prefeito É meu prefeito, Juliano tá eleito É meu prefeito, é meu prefeito Eu tô com ele, o homem já tá eleito É meu prefeito, é meu prefeito É meu prefeito, Juliano tá eleito É meu prefeito, é meu prefeito Eu tô com ele, o homem já tá eleito Ninguém segura essa não, meu filho Sai de baixo, é Juliano O homem já tá eleito Ele é boa gente, cuida da cidade Ele é competente, homem de verdade Ele é boa gente, cuida da cidade Ele é competente, homem de verdade Na cidade tem obra, tem ação O prefeito trabalha pelo povo E tudo que faz é de coração Eu tô com ele de novo É meu prefeito, é meu prefeito É meu prefeito, Juiano tá eleito É meu prefeito, é meu prefeito Eu tô com ele, o homem já tá eleito É meu prefeito, é meu prefeito Eu tô com ele, o homem já tá eleito É meu prefeito, é meu prefeito É bem prefeito, joelhano tá eleito Respeita do prefeito, rapaz O homem já tá eleito Sai de baixo, segura a lavada